Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e muita gente não sabe, mas eu fui nascida e criada em Goiânia, gente! Muita gente nem sabe que Goiânia é uma cidade e quem sabe que Goiânia é uma cidade acha que não tem nem shopping em Goiânia Não, gente, calma! Goiânia é a capital do estado de Goiás E não, a gente não mora no mato, tem shopping, tem lojas, tem McDonald's, tem supermercado, tem um monte de coisa É como se fosse uma cidade normal mesmo, sabe? Então a gente não mora no meio do mato Primeira informação relevante Mas eu percebi que tem coisas que eu falo que nem meu próprio marido, nem o Gabriel entende Ele não conhece, não é a expressão que ele cresceu ouvindo porque ele é do Rio de Janeiro Então eu decidi fazer esse vídeo e quem é de Goiânia vai entender tudo que eu vou falar Mas quem não é, talvez fique tipo, que? O que é isso? O que isso quer dizer? Então vamos lá, eu vou falar sobre gírias e expressões goianas Uma coisa muito importante, muitas dessas expressões não surgiram em Goiânia Mas a gente também usa lá, ou então a gente meio que mudou o significado da palavra E hoje em dia significa outra coisa em Goiânia e na sua cidade vai significar outra coisa Então a primeira expressão que eu vou falar é why Sim, gente, a gente fala why em Goiânia Eu sei que falam em Minas também e vão falar Ah não, mas isso não é expressão goiana, isso precisa ser expressão mineira Mas pra mim que nasci em Goiânia e que cresci em Goiânia é expressão goiana É simples assim, porque tipo, eu não sabia que em Minas falavam isso Até eu crescer e começar a pesquisar mais sobre as outras coisas e os outros lugares Então o why é uma coisa que a gente usa muito em Goiânia e existem níveis de why Pra vocês terem uma ideia, hoje em dia até o Gabriel, que é do Rio de Janeiro, fala o why Ele usa o why pra tudo O why em outros lugares pode ser substituído por ué Ué, cadê minha caneta? Tá ali em cima da cama, ué E no caso eu falaria Ué, cadê minha caneta? Tá em cima da cama, ué E chega num ponto que você tá falando tanto o why na sua vida Que a sua frase fica tipo assim Ué, não sei, cadê o trem, ué? Ué, eu achei que tinha posto aqui, mas não tá, ué Como é que eu faço? Fica tipo isso, gente É insuportável, é uma mania que quando você pega, você não perde nunca mais Tem outra expressão, outra coisa que a gente fala, gente Que assim que você começa a falar, você não consegue parar de falar nunca mais Que é trem, 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 trem Não é aquele trem que você conhece normalmente de outros lugares e tal Que faz tchutchu Na verdade, gente, trem é qualquer coisa Pode ser substituído por treco Tipo, ah, o que é esse treco aí? Mas aí quando você começa a falar a palavra trem, você não para nunca mais E assim como o why, a palavra trem é uma coisa que tipo, você usa pra tudo Existem algumas palavras que você usa pra nomear coisas que você não sabe o nome Tipo, ah, aquela coisa, aquele negócio, aquele treco Quem mora em Goiânia não fala essas palavras A gente só fala trem pra tudo Ah, pega aquele trem ali que tá em cima do trem Seria tipo assim, ah, pega aquele negócio ali que tá em cima daquela coisa Enfim, gente, vocês entenderam? A gente usa trem pra tudo Próxima expressão, essa daqui eu tenho certeza que vocês não conhecem Que é Cafundó do Prego O que que significa Cafundó do Prego? Cafundó do Prego é um lugar que é muito longe Sabe quando você fala, ah, lugar que o Judas perdeu a bota? Então, você vai falar, tipo, ah, onde que fica a escola? A escola fica lá no Cafundó do Prego Fica muito, muito, muito longe, gente Então, onde fica mesmo aquele lugar? Ih, fica lá no Cafundó do Prego Quando você tá de boa, sua vida tá tudo bem, tá tudo ok A pessoa chega em você e pergunta, e aí, tá tudo bem? O que que você responde? Então, em Goiânia a gente responde, bom demais da conta, why? O why vem no final, assim, aquela cereja do bolo, sabe? Mas a gente fala muito bom Não é bom, não é bem, é bom, bom É bom demais da conta E isso também pode ser substituído por uma versão resumida do bom demais da conta Que é o bom memo Bom memo A pessoa chega em você e pergunta, e aí, tudo bem? Não, ela não chega em você e pergunta isso Ela chega em você e pergunta, e aí, bom memo? Aí você responde, bom, ai Entendeu? A próxima coisa eu tenho certeza também que vocês não conhecem Que é chuchar Chuchar poderia ter a ver com chuchinha de cabelo Poderia ter a ver com a chucha Ah, a chucha todo mundo conhece Mas não, gente Chuchar é você enfiar um trem dentro do outro até dar certo Eu vou colocar o travesseiro dentro da fronha Eu vou chuchar ele aqui dentro até ele caber É isso, chuchar é você empurrar um negócio pra dentro do outro Você colocar um negócio, tá muito difícil de colocar Enfim, gente, chuchar é tipo isso aqui Eu tô chuchando o travesseiro aqui dentro É isso Tem outra coisa também que eu acho muito engraçado Que é quando você vê uma árvore pequena O que que você fala? Uau, uma árvore pequena Mas em Goiânia a gente não fala uma árvore pequena A gente fala Ó a arvrinha ali Arvrinha Não é nem a arvorezinha É a árvore pequena É arvrinha Arvrinha Olha aquela arvrinha ali Ah, meu carro ficou perto daquela arvrinha Para pra pensar numa coisa pequena Tipo assim, ah, sei lá Uma formiga Você não vai falar Essa formiga é pequena Essa formiga é menor Essa formiga é, sei lá Uma formigazinha Você vai falar Essa formiga é miudinha, né? É miudinha essa formiguinha? Formiguinha é miudinha É a arvrinha miudinha E a última coisa que eu vou falar nesse vídeo, gente Vocês não vão entender nada Eu sei que vocês não vão entender nada Pé de Todd Se você ouvisse a expressão pé de Todd O que que você pensaria? Vou dar um tempo pra vocês pensarem Enquanto isso, curte o vídeo aqui Já se inscreve Enquanto vocês pensam O que que é pé de Todd? Pé de Todd em Goiânia Se refere a uma pessoa Que é muito, sei lá Muito ralesenta Pé de Todd é uma pessoa tosca Uma pessoa brega Uma pessoa tem mau gosto Nossa, você gosta do Marcinho? Não, Marcinho é mó pé de Todd É meio que usado pra ofensa Mas uma ofensa mais light Sabe? Chamar a pessoa de pé de Todd Assim, geralmente você não chama Mas você fala que alguém é pé de Todd Pelas costas dela, entendeu? Mas, então é isso, gente Essas são as expressões Que eu vim falar pra vocês No vídeo de hoje Se você é de Goiânia Comenta aqui mais expressões Pra eu fazer uma segunda parte Desse vídeo E se você não for de Goiânia Comenta aqui quais são As que você achou mais engraçadas Ou as que você não sabia Que existiam Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha sido divertido E é muito bom poder mostrar Um pouquinho do lugar De onde eu vim pra vocês Cada lugar tem suas particularidades Cada lugar fala Suas coisas diferentes E tem muita expressão ainda De outros lugares Que eu também não entendo Não conheço Gabriel fala umas coisas Que eu fico tipo Fih, o que você tá falando? O que você tá falando? Não tô entendendo nada Vocês querem que eu grave um vídeo com ele Sobre expressões do Rio de Janeiro Comenta aqui embaixo também Que eu tenho certeza Que vai ficar muito legal E é isso então, gente Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau